Muito like aí, se inscreve no canal, tamo junto, esse vídeo foi cancelado Só vai pro época que teve gol bonito É, treino Fala galera do Vals canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juri, galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui Se vocês gostam dos números, se vocês não gostam, se vocês gostam da gente, se vocês não gostam também Então mano, de qualquer jeito você tem que deixar o like pra sua vida e muito bem Se você ganhar muito dinheiro, deixa o like Não esquece também de se inscrever aí no canal Se inscreve aí e ajuda a gente a bater 7 milhões E comenta muito, velho, muita ideia de vídeos e tudo Gente, isso aí, galera, tem dois vídeos todo dia no nosso canal 10 horas da manhã e 18 horas, tá? Se inscreve pra gente bater 7 milhões até o final do ano E aceitar todos os vídeos, 10 da manhã e 18 horas Hoje a gente vai descobrir com o time completo Hoje, Dudu, Beniz, Kepa, Dudu, Cauã, Feliz e G Quem é o melhor jogador juvenil? Comenta, em quem você vota? Eu vou te ajudar com a minha opinião Eu vou votar no Felipe hoje Posso falar quem vai ganhar hoje? Porque perdeu pra mim no desafio, canhotinho, mas ele vai melhorar Dudu, volta no Kepa e eu vou votar no K1 Meu jogador, final Kepa tá jogando também? Tá tudo Então vai no Kepa Goleiro, né? Tive goleiro Arthur Eu vi que o Gonzo tá no Kepa, eu tô com o Gonzo Ah, tá no Kepa mesmo É Kepa, né, Kepa é o melhor Eu não sei nem quem é, tá jogando contra É todos os níveis de Venice Então bora Vamos começar Primeiro desafio, pênalti pra todos Um pênalti pra cada Vai somando pontos, placar tá aí Quando o Kepa for no gol, eu chuto, beleza? Então o Kepa já começa lá Vamos lá então, contando pontos pro Kepa O Kepa já era, Kepa já era, Kepa já era Gol, moleque, é meu jogador Volto pro Kepa Você tá batendo mal, pelo menos o que eu tô pensando É porque eu tô torcendo o Kepa Vai, próximo Gol, moleque Toma Foi prefeita a batida Que batida linda Pena, vai, próximo Vou postar nele, véi Manhaca de tudo Toma Toma Passinho Canhoto sabe vai ter pênalti Passinho, passinho Ah, eu não aguento, tô cansado Cala na batida Aqui a poça dele foi o Lucas Que isso Nem merece gravar mais Eu sou o Bobão de Benilzão Sou o Calan Votei em mim não Ele fez isso Ele falou assim Vou bater sério Vou passar vergonha errando E a galera vai achar que eu sou ruim Então vou zoar Porque se eu errar É porque eu zoei Não Não, Felipe Mal demais, calma Próximo Valendo, Felipe Se fizer empata com o Duque E o que, pa? Pai, eu sei que eu voto, rapaz Eu sei que eu voto, entende futebol Mais uma gravada pra conta dele Continuando, pontuação, como é que tá? Um Felipe, um Dudu e um Quepa Beleza? Vamos pro próximo desafio Agora é o seguinte Vai, short out pode ser então Porque a gente tem chance Mas é que Estamos ferrando o Quepa Mas o Quepa é bom? Se vira Ó, eu errei o pênalti Mas short out eu não vou errar não Valendo O Quepa não pontua nessa Próximo Boa Quepa Coisas lindas, hein? Fala Eu errei o pênalti Tá ruim mesmo? Tá ruim Vamos melhorar, vamos melhorar Valendo Vai, calma Nossa, calma Três pontos pro pai Por que que você tá ruim? Isso é bom Tô quebrado Virilinha tá Boa Dudu Boa O que é a dançadinha? O que é a dançadinha? Ué, o grande dançadinho, pai Dançadinha, olha lá De graga De graga Nossa! Nossa! Foi, mano! Ô, Gondo, você assiste os camarades, Gondo? Não, pode parar, pode largar. PSTC aí! Ô, ô, ô! Pelo amor de Deus! Viu, Sinho? Volta pro PSTC, velho! Esses moleques não dá mais não, velho! Que que é isso? Tá louco! Tão cego, pô! Tão vendo outra coisa! Bom, vamos pro último desafio que quem perder ali vai tá ferrado! Vai ser a driblinha final, beleza? Vamos fazer o seguinte, se por si, comendo solto na dribla aí. Gosto, né? Gosto! E o Kepa já ganhou! Bora! Só que antes, galera, me segue no Instagram, o Juninho Manel, eu vou fazer com eles, né? Ainda não conseguiu! Vamos fugir! Quebra! Vai dar certo! Queслüre não foi esse, velho! Cavalo correndo, gladiador, parecendo um monte Cagado Mano, calma, tá muito cansado, eu acho Que isso, que sobrou Machucou lá Mano, ele quebrou Ficou focado assim, eu vi, eu fiquei vendo calma Você quebrou ele Agora eu pego Você quebrou ele Não, e ele que se machucou ainda, olha lá Calma, quebrou Mano, que isso Felipe, ele quebrou Tô querendo, tô voltando Falei que ele ia ganhar, meu moleque é fera Minha dourada Vai lá, vai lá Você não achou Não, ele deixou Ah, deixou Nossa, nas costas Olha eu, olha eu, olha eu Eu bati os dois Eu bati os dois, meu, vem Ai, caralho Vai dar uns números na pele Tá, é assim que eu gosto, tá dando treta o negócio A gente tá ali só perdido Tá, tá pegado Cuidado Vai, vai, vai Olha lá Ixi Agora gel Ô, do gauãe, faz tudo, faz o que quiser ganha A gente tá com medo de ficar perdendo É, é, tadinho Olha lá Olha, tá todo mundo com medo Nossa Ixi, meu saco Ixi 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 Não foi, foi na bola Vai, vai Desconto, para de não brilhar Não foi nada Não foi nada Se eu ia dar uma Felipe Melo já Tesoura Vai, pode Pedrão Vai, vai, vai Ixi Vai, Dudu Meu Deus Nossa, Dudu vai ganhar Vai, é um ponto só Ganhou Eu falhei, eu solteiro Dança, não tem jeito Não aguento dançar Vai, vai lá Agora Aí, ó Fui cagado, eu que dei o passo O que aconteceu? Eu que chutei, não vale isso Cuidado, velhinho, papai Já baixou Perderam 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 Calão bravo, Felipe bravo Dudu ganhou Dudu, pode botar todo mundo ali no gol Só a Gi que vai ficar poupada Porque Gi, eu vou te poupar Porque você ficou meio perdido Porque os caras estavam brigando Se matando Se matando E aí jogar bola Só deu briga Só E a gente não descobriu quem é o melhor Porque a gente vai ter que fazer um outro desafio E aí sim Pra ver quem é o melhor Sem briga Vai ter árbitro e tudo Pode ser Porque senão você saiu da disputa daí Tá bom? Coitadinha dela Esse vídeo aí ficou briga deles Brigaram, lutaram em campo E agora Quepa Você e Dudu Bolada no calmo e no Felipe Vai 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 Que coisa Escondeu Mexeu, volta Mano Pé cego Me avisa Me avisa Me avisa Ah Nossa Que coisa Tá zoando Eu chutou lá no ângulo, velho Golaço Não vai Pelo amor de Deus Os caras erraram a bolada A azar deles Muito like aí Se inscreve no canal Tamo junto Esse vídeo foi cancelado Só vai pro época que teve gol bonito É E a gente vai fazer um outro agora Manda eles tomarem água Pra daí a gente saber quem é o melhor Com o juiz e tudo Eu vou ser o juiz Não vai ter mais essa roubalheira Pode ir? Antes de mais nada Ah, susto Acho que ele vai me juntar Peito de boneco Peito de boneco